Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal e hoje a receita é uma delícia filé de frango à parmegiana com purê de batata que vai ao forno e fica uma maravilha, fácil, prático rapidinho de fazer, vocês vão adorar. Você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal porque a gente tem muitas receitas deliciosas que vocês vão adorar, pessoal. Aciona aquele sininho maroto para toda vez que a gente fizer uma receita nova, você vai ser notificado, tá ok? Então já deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal e bora para a receita! Então a gente vai começar pelo nosso purê de batata. É rapidinho, eu cozinhei aqui seis batatas pequenas. Ó, eu já deixei ela cozinhadinha e eu já espremi ela. Se você não tiver aquele espremedor de batata, você pode apertar no garfo que ele fica bom também. Eu já cozinhei ela com um pouco de sal, pessoal, tá ok? Aqui ó, vou usar uma colher de margarina e tem aqui mais ou menos uns 200ml de leite. Uma xícara de leite, tá ok? Então a gente vai para a panela aqui, ó. Vou colocar minha margarina aqui, ó. Já liguei o fogo. Vou colocar minha margarina aqui, deixa ela dar uma derretidinha rapidinho. Então, pessoal, derreteu aqui a margarina, ó. A gente vai jogar a nossa batata. Colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino para dar um gostinho, ó. E aí a gente vai entrar com o nosso leite aqui, ó. Eu não vou colocar tudo, vou colocar só um pouquinho. Se precisar, a gente coloca mais. Mais um pouquinho aqui. Porque ele vai ficar um pouco parado aqui e ele pode dar uma secada. Então vou deixar ele um pouquinho mais mole. Olha aí, pessoal, já tá pronto o nosso purê aqui, ó. Olha que maravilha. Eu vou deixar ele reservado aqui e a gente vai para o frango agora, tá ok? Então, pessoal, eu usei aqui, ó, meio quilo de filé de frango. Eu temperei com metade de um limão, três colheres de azeite, dois dentes de alho bem picadinhos, coloquei um pouquinho de colorau, cominho, pimenta do reino e chimichurri, tá ok? Vou deixar tudo na descrição do vídeo, é só dar uma olhadinha lá. Ou senão você pode temperar do seu jeito, sem problema nenhum, tá ok, pessoal? Então eu vou, agora a gente vai empanar o nosso filé. Pega aqui, ó. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de rosca e uma xícara de farinha de trigo. Pra dar uma secadinha boa no nosso filé. Então aqui, pessoal, é simples, né? Vocês sabem. Tem gente que passa no ovo, o meu eu não passo no ovo, eu já vou direto na farinha mesmo, ó. Eu deixo ele bem temperadinho, então eu só dou uma empanada na farinha mesmo. Olha só, tá vendo aí? Deixo assim, ó, que é rapidinho de fazer. Dou uma boa passada nele aqui na farinha, ó. Então, pessoal, ó, empanei aqui, eu fiz com meio quilo de filé, porque aqui em casa é poucas pessoas, mas se você tiver muita pessoa na sua casa, pode aumentar a quantidade de filé sem problema nenhum, tá ok? E aí, ó, empanei, agora a gente vai fritar ele rapidinho. Olha aí, pessoal, já esquentei o meu óleo aqui na temperatura e agora a gente vai fritar nossos filé. Então, galera, já fritamos o nosso filé aqui e agora a gente vai pra montagem, tá ok? Eu tô usando um refratário pequenininho, porque aqui em casa é pouca gente e tal. Beleza, então? Vamos montar, ó. Vai ser assim. Vou colocar um pouco de molho de tomate pronto aqui já, ó. A gente vai vir com os filés. Agora a gente vem com mais um pouquinho de molho aqui. Ó, pessoal, passou o molho, agora eu vou pegar presunto, ó. Aqui eu tenho mais ou menos 200 gramas de cada. 250 gramas de presunto e 200 de mussarela. Mas aí vai de cada pessoa, né? Se você for fazer mais, então, você coloque mais. Vou colocar aqui e cobrir com presunto e cobrir um pouco com mussarela, ó. A gente vai vir com mais um pouquinho de molho. E agora a gente vai vir com o nosso purê, pessoal, ó. Agora colocamos o purê. Vamos colocar aqui, ó, mais um pouco de mussarela. E vamos levar ao forno. Olha aí, que maravilha, hein? Ó, pessoal, vou salpicar um pouquinho de orégano aqui pra dar um gostinho. E a gente vai levar do forno a 200 graus meia hora, tá ok? 200 graus meia hora. Olha, pessoal, acabamos de tirar do forno. E olha que maravilha. Agora eu vou cortar, vou mostrar pra vocês como que fica. Então, galera, olha só que maravilha. Eu fiz um prato aqui pra vocês verem como fica. Olha só que maravilha. Deu uma decorada aqui com umas vagens salteadas, um arrozinho branco. E esse frango fica uma delícia, pessoal. Vale a pena fazer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá ok, então? E é isso aí, pessoal. Gostou da nossa receita? É isso aí. Ela é muito fácil e rápida. Se você gostou, deixe seu curtir, o seu like. Compartilhe essa receita que é muito importante pra gente, pessoal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E por hoje é só, pessoal. Mais uma receita aí pra vocês. E daqui a pouco a gente volta com outras. Agora eu vou almoçar aqui o meu franguinho, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima receita. Tchau, tchau, gente. Valeu! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.